Com a permissão do nosso presidente, General Sérgio, vamos dar início a mais um evento constante do ciclo de palestras. Hoje é 1º de junho, primeira palestra do mês, será proferida pelo doutor Marcelo de Oliveira Rodrigues, sobre o planejamento patrimonial familiar. Será a morte do inventário? Só aproveitando, dia 15 nós teremos aqui a próxima palestra, a psicanálise e o autismo, a voz e o timbre que tocam a criança autista. E dia 22 será a cargo do Instituto de Geografia e História Militar, dentro do projeto Santos Dumont, que vocês sabem, nós estamos vivendo 150 anos de Santos Dumont. E dia 29 encerraremos com a palestra do General Bergo, que vai falar sobre o Clube Militar na história do Brasil. Por que isso? Porque nós estamos vivendo o mês do centésimo e trigésimo sexto aniversário do Clube Militar. Vou passar a leitura do extrato do currículo do nosso palestrante. Doutor Marcelo de Oliveira Rodrigues, nascido na cidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, formado pela Universidade Cândido Mendes, centro no Rio de Janeiro, no ano de 1998. Pós-graduado em Direito Público pela Escola do Ministério Público, em 2003. Pós-graduado em Ciências Criminais pela Associação do Ministério Público, em 2006. Pós-graduado em Processo Civil, em 2008, pela Universidade Cândido Mendes. É isso, né? Pós-graduado em Direito Militar e Processual Militar pela Fundação Trompovsk, em 2011. Pós-graduado em Direito Trabalhista pela FAMARTE, em 2016. Pós-graduado em Direito Empresarial pela FAMARTE, em 2021. Membro do time Holding Brasil. Diretor Jurídico da Cruz Vermelha de Petrópolis, no período de 2010 até 2015. Diretor Jurídico da Cruz Vermelha do Rio de Janeiro, de 2010 até 2017. Assessor Jurídico da Fundação Trompovsk, de 2010 até 2020. Diretor Jurídico da Empresa Auxiliar de Aviação do Brasil, Bravsec, de 2016 até 2022. E, atualmente, é o assistente jurídico do Clube Militar, desde novembro de 2022. Antes de passar a palavra ao doutor Marcelo, nós queríamos pedir que, gentilmente, me desligassem os celulares ou colocassem o modo avião. E também pedir que seja evitado, até por causa do tipo de assunto que nós temos, evitar conversas paralelas durante a mesma. Muito obrigado. Com os senhores, o doutor Marcelo. Senhoras e senhores, boa tarde. A dinâmica vai ser... Nós vamos seguir um sumário, e, ao final, depois da conclusão, eu abro para perguntas, o que vocês desejarem. Nosso intuito aqui, nosso objetivo, na verdade, é, para quem não conhece holding, planejamento patrimonial familiar, conseguir entender um pouco sobre essa ciência, sobre essa saída, que ela é definitiva. Conforme o Coronel Ivan colocou, talvez seja a morte do inventário como nós conhecemos, ou da doação, como nós conhecemos a doação em vida. Ok? Então, planejamento familiar, holding familiar. Seguiremos esse sumário. Uma história, um breve relato sobre o que é holding, de onde ela vem. Eu sempre faço esse estudo, toda vez em direito, até com os alunos na faculdade, ou no cursinho, onde eu ministro aulas, justamente para que a gente não pode simplesmente desprezar a história, a gente tem que saber de onde veio e o porquê, para poder entender a forma que ele entra e é mitigado para a legislação brasileira. Aqueles que são formados em direito entendem o que eu estou falando. Durante muito tempo, as pessoas acharam que holding é algo ilegal. Baixar, burlar o governo e tudo mais, não é nada disso, e eu vou mostrar isso aqui. A holding é legal. Sistema eficaz de diminuição de impostos ou não incidência deles. Aí nós vamos cair lá na Constituição e no Código Tributário Nacional. Inventário versus holding, que é o mais importante, onde todos estão ávidos a olharem a vantagem de um e a desvantagem do outro. O testamento versus doação versus holding. E nós vamos identificar, ao final, que nós todos, ou praticamente todos, temos um grande problema. E que nós, por não conhecermos muito bem e não sabermos as viabilidades de outras saídas, nós não sabíamos desse problema e hoje nós vamos para casa com ele. E uma breve conclusão. Ok? Bem, o surgimento da holding. Para quem não sabe, ela surgiu na Inglaterra no meio da Segunda Revolução Industrial. Então, no meio da Segunda Revolução Industrial, segunda metade do século XIX. Ali por volta de 1860. Então, ela foi criada para que empresários pudessem comprar outras empresas do mesmo ramo, ao invés de construir novas empresas. Então, eles compravam e isso fazia com que eles ficassem absolutos no mercado, sozinhos. Então, a holding foi criada com esse intuito. Claro que eles não ficavam sozinhos, mas eles ficavam soberanos dentro do mercado. Muito bem. No Brasil, ela foi, ela adentrou no nosso sistema em 1976. Ou seja, bastante tempo depois. Com a lei das SA. Foi lá no governo Ernesto Geisel. ou seja, ela demorou esse tempo todo para adentrar no nosso sistema jurídico. Logo no Brasil, isso é extremamente novo. Mais ou menos, um pouco mais de 40 anos para cá. Então, e detalhe, a holding no passado, ela era vista como algo somente os milionários poderiam fazer. Existiam, na verdade, três ou quatro, cinco advogados que faziam holding. Então, isso não era divulgado. Então, toda a solução que está na nossa cabeça era o inventário. Só que o inventário, o sentido por nós, era algo natural. A gente vivia, amelhava algum patrimônio, depois a gente ia morrer, e aí? E aí vinha o inventário. E aí nós fazíamos o inventário de uma forma normal, como se fosse algo muito comum. E vocês vão ver que é, na verdade, algo muito problemático, que o Estado fez a gente acreditar que era uma verdade absoluta. A partir do momento que grandes empresários, no lugar de montar suas empresas próprias, indústrias, passam a comprar ações ou cotas de empresas de um mesmo ramo de negócio, surge, então, holding. A holding é diferente da holding familiar. Então, a holding pura, ela serve exatamente para isso. Uma empresa ir comprar a outra. Ou comprar suas cotas, parte delas, para fazer um conglomerado econômico. Na holding familiar é diferente. Na holding familiar é da pessoa física para a pessoa jurídica, para proteger o patrimônio, para proteger a família, para proteger o patrimônio familiar e seus ativos. Então, uma é a holding pura. E a holding familiar visa exatamente isso. A parte patrimonial e a sucessão para os herdeiros. Então, como eu falei, só pessoas multimilionárias, com uma verba inimaginável por nós, é que faziam holding no passado. Há quantos anos Antônio Hermínio de Moraes já nos deixou, o dono da Votorantim. Ele tinha bilhões. E ele fez holding com um desses advogados que conhecia. Conhecia tão bem o direito alienígena, e a gente fala que não é de um para o outro planeta, alienígena no direito, na linguagem do advogado, é uma legislação de outro país. Então, o que acontece? Esses advogados conheciam, bebiam nessa legislação, e depois de 76, passaram a fazer a holding no Brasil. Então, Antônio Hermínio de Moraes, ele quando morreu, não houve briga, não houve discussão, ninguém passou na perna, o inventário dele não demorou 20 anos. Foi algo natural. Roberto Marinho. Roberto Marinho deixou para cada filho dele uma quantidade de dinheiro de mais de 8 bilhões de dólares, e ninguém escutou dizer que o Rogério brigou com outro, que brigou com outro, ninguém escutou dizer isso. Porque foi algo natural. Não tinha para onde correr. Já estava tudo dividido, tudo feito. E eu garanto aos senhores que os filhos dos filhos do Roberto Marinho, os netos, no caso, também não vão brigar, porque eles já serão cotistas dessas empresas. Ou seja, ninguém... O irmão não se vira contra o irmão, porque isso acontece muito. O parente se vira contra o outro, e aí todo mundo mostra as suas garras, isso é um problema. Eu ouvi dizer. Silvio Santos. Silvio Santos já deixou preparado a holding dele. O conglomerado do patrão é algo, uma fortuna incalculável. E já está tudo preparado para a holding do Silvio Santos. O problema do Silvio Santos, e aí eu vou só dar uma antecipada, porque é o problema de um dos senhores, ou de vários, é que o Silvio Santos tem filhas, e essas filhas... Alguma tem filha casada, filha solteira, enfim. Então, o problema é quando entram os agregados, os terceiros. O contrato social da holding do Silvio Santos é impensado. São tantas cláusulas para que o patrimônio deles fique sempre protegido, em relação às filhas e aos terceiros, aos agregados. Genro, Nora, muda muito a cabeça dos filhos. E aí o filho que fala A, amanhã está falando D, C, do jeito que a esposa fala, enfim. A Ike Batista. A Ike Batista foi mais rico que todos esses que passaram aqui, que eu falei. A Ike Batista foi um dos dez homens mais ricos do mundo, pela Forbes, pela listagem. A Ike Batista é uma pessoa visionária, tinha uma visão muito forte, independente da parte da justiça. ele é um empreendedor de escola, um empreendedor de primeira. E o Ike Batista também fez hold familiar. Só que o Ike Batista, nessa entrevista que eu vou passar para os senhores, ele mente para o Cabrini. Mas ele mente, ele fala a verdade e depois ele mente. Passa, por favor. Só aumenta o som. É verdade que sendo um bom pai, você tem uma fortuna de 120 milhões de dólares para o Thor e depois precisou pedir uma parte de volta? É verdade isso? Não, nós temos... Qualquer um no nosso nível faz planejamento familiar, né? Então tem recursos que foram distribuídos entre os filhos de uma certa maneira. Pensando no futuro? Isso, sempre, né? E depois você precisou pedir parte do dinheiro de volta? É verdade? Não, ele tem os recursos dele que ele me empresta. Ele paga algumas contas minhas, sim. Como é que foi pedir dinheiro emprestado para o seu filho? Problema nenhum. Ele recebeu de mim. E ele deu na boa? Na boa. Como é que foi esse diálogo? Olha, ajuda seu pai porque eu estou com problemas. Me colocaram numa situação aqui surreal. Está certo? Obrigado. O que você está pensando, Eike? Senhores, o Eike Batista fala, pessoas do nosso nível, olha que ainda está na cabeça dele, pessoas do nosso nível fazem o planejamento patrimonial. O planejamento patrimonial é holding familiar. Quando ele diz para o Cabrini, ele recebeu de mim, não tem problema nenhum, eu pedi a ele, empresta ao seu pai, seu pai foi colocado numa situação, ele não pediu nada. Na holding familiar, quem faz a holding é quem controla o patrimônio. Ele controla o patrimônio através das cláusulas que eu falei. Por isso que na holding do patrão, do Silvio, é algo muito trabalhoso para se fazer. Para vocês terem uma ideia, tem por volta de 45 cláusulas bem conhecidas por quem está acostumado a fazer holding patrimonial familiar. Tem 45 cláusulas que, dessas 45, eu elenco a vocês que, para você controlar, se você colocar algumas, quem controla o patrimônio são os pais, aqueles detentores do patrimônio. Quando eles colocam esse patrimônio dentro de uma empresa, eu vou falar célula, é a mesma coisa, eles colocam numa empresa a cofre e depois dividem isso em cotas e repassam para uma outra empresa ou na mesma empresa para os seus herdeiros, tudo dividido em cotas. Aí tem cláusulas de não pode alienar o imóvel, de reversão para proteger dos terceiros, do genro, da nora, enfim. Você tem cláusulas de não pode ser penhorado aquele bem. Então, assim, fica esse bem, se não tiver, se o pai não tem uma execução, ele fazendo o holding, ele consegue blindar esse patrimônio. E aí ele não vai ser executado. Não existe blindagem no direito brasileiro 100%. Mas a gente que faz holding, a gente tenta proteger o nosso cliente 110%. Mas sempre avisa, se já tiver uma execução em caminho, a caminho, eu não posso fazer a holding, porque senão é fraude contra os credores. E aí dá problema, fraude contra credor é crime. Agora, se ele não tiver nenhuma execução, ele está lá, com o patrimônio dele bem protegido. Protege bastante a holding. A legalidade da holding. Muita gente acha que holding, e eu já escutei falar, assim, muitas vezes. Não, isso aí é legal, quando fala em holding, trust, paraíso fiscal, enfim. Essa frase, então, paraíso fiscal, paraíso fiscal é porque ele te dá várias benesses em porcentagens e tudo mais, porque é política do Estado, é política daquela região. Então, para mim, aquilo é um paraíso fiscal, mas não tem nada a ver com ilegalidade. dá para fazer sem ser ilegal. É que muita gente, quando faz, muita gente boa aí faz, faz para esconder. Mas, nesse caso aqui, a legalidade da holding é total. E vocês vão ver que o próprio Estado, a própria República Federativa do Brasil, ela colocou isso em seu ordenamento jurídico. Então, está lá no artigo 2º, parágrafo 3º da Lei 6.404 de 7.6, que é a Lei da ESA. Essa lei é que adentrou a holding no sistema brasileiro. Estabelece o tipo societário. A companhia pode ter, por objeto, participar de outras sociedades. Portanto, completamente legal. A companhia pode. Eu abro uma empresa, para o meu cliente, ele tem uma empresa. Concorda? E aí ele simplesmente pode participar de outras empresas. Ele pode abrir outras empresas, ele pode comprar outras empresas com aquela empresa. Participando das cotas, participando das ações. Isso é muito normal. Está lá escrito. Isso é holding, senhores. E está escrito no nosso ordenamento jurídico. Não tem nada de outro mundo. Bem, o sistema eficaz para diminuição de impostos ou não incidência. A holding serve para isso. A holding serve para fazer com que os impostos sejam cobrados de forma menor ou a não incidência desses impostos por não haver fato gerador. Ou a lei isentar. Então está lá escrito no artigo 142 do decreto número 9.580 de 2018. As pessoas físicas poderão transferir as pessoas jurídicas a título de integralização de capital, bens e direitos pelo valor constante da declaração de bens ou pelo valor de mercado. Muito bem. Aqui está dizendo o seguinte. Que a pessoa física, nós, podemos pegar o nosso patrimônio, constituir uma empresa e integralizar o capital dessa empresa dentro desse sistema. Ou seja, eu pego um apartamento que vale aí. Sonhar, vamos sonhar para o alto, né? Mais de um milhão de reais ou um milhão de reais. Então nós pegamos esse apartamento, colocamos ele, abrimos a empresa, integralizamos mil reais de capital, ok? Toda empresa tem que ter um capital integralizado, está certo? Tem que ter. E aí nós vamos depois pegar o patrimônio e jogar ele dentro da empresa. Ele passa a integralizar de quanto é o patrimônio integralizado dessa empresa. Alguns dos senhores vão dizer um milhão de reais. A verdade não é. Por que que não é? Porque todos nós aqui, quase que sem exceção, quando colocamos na nossa declaração de imposto de renda, esse imóvel de um milhão, ele custa 300 mil reais. Correto? Muito bem. para você fazer uma rua de integralizar, ele vai ser integralizado por 300 mil reais. Ok? Nós vamos ver daqui a pouco que no inventário, quando ele vai às fazendas, o patrimônio, o acervo vai às fazendas para ver se o decujus, decujus é o morto, se ele tinha dívida, manda corrigir esse valor. e o valor passa a ser de mercado. Não é isso, Nilton? O valor passa a ser de mercado. Portanto, as porcentagens vão ser cobradas em cima do valor de mercado, que eu falei para os senhores que o apartamento valia um milhão. E aí que começa a distanciar os valores do inventário para os valores da holding. Tudo na holding vai incidir pelo valor conforme a lei diz. Declaração de bens. Onde é que você faz a declaração de bens? Imposto de renda. Declaração de imposto de renda em pessoa física. A DIRP. Então, o que acontece? Aí começa a discrepância entre um e entre outro. Bem, então a lei, ela fala ali no artigo 142 que pode as pessoas físicas por motivo de integralização colocar o seu patrimônio dentro de uma empresa. É legal isso. Está lá. logo, quando integralizados os bens imóveis a ato oneroso, em princípio impõe incidência de ITBI. Claro, o imposto de transmissão de bens imóveis, ele é pago na hora que o bem está sendo transferido. E nesse caso ele está sendo transferido. Porém, vejam bem, logo, quando integralizado os bens imóveis a ato oneroso, em princípio impõe incidência de ITBI. no sistema de holding familiar, não há que se falar da tributação em função da imunidade de ITBI. Ou seja, por política de Estado, o Estado deseja que a pessoa física pegue os seus bens, integralize dentro de uma empresa e esses bens venham a ser de uma pessoa jurídica. O Estado deseja isso. Então, por isso que ele fala que não vai incidir, e aí ele dá uma exceção. Nesse caso, o ITBI não vai incidir. Portanto, senhores, fazendo uma holding, integralizando o patrimônio de vocês, não vai haver a incidência do imposto de transmissão sobre bens imóveis. Ok? Olha a outra vantagem. Muito bem, está lá a previsão do artigo 156, parágrafo 2º da Constituição da República Federativa do Brasil, de 88. O imposto previsto no inciso 2, o ITBI, não incide sobre transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoas jurídicas em realização de capital. Isso é uma política de Estado. Então, não incide o ITBI na hora que você faz essa transferência. Só explicar aos senhores que muitas regras do direito civil, ele não vale no direito empresarial. Essas regras são mitigadas e mudadas até por uma política para que as empresas possam existir. Então, no direito empresarial, quem mexe com o holding tem que conhecer um pouco de direito civil e bastante direito empresarial. Por isso que, antes de chegar na pós-graduação de holding e tudo mais, a gente teve que estudar muito direito empresarial. Bem, a previsão está lá no artigo 156. Vocês viram que, mais uma vez, está lá escrito, com todas as letras, que a holding é legal e o ITBI não incide. Enfim, vamos lá. Mas essa imunidade, ela não é ampla e restrita. Não é. O artigo 156, também, no parágrafo 2º, só que no inciso 1º da Constituição, ele diz, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens, imóveis ou arrendamento mercantil. Porque aí, a atividade preponderante é a de venda de imóveis. Então, não é algo que você fez para uma holding familiar. Você está fazendo porque é o seu comércio. Mas isso também termina no 3º ano dessa empresa aberta. Com essa empresa aberta, no 3º ano, também não vai incidir o ITBI. Essa é uma outra saída que a gente tem. Está lá, então. Mas esta limitação não perdura eternamente, está no artigo 137, parágrafo 1º do CTN. A locação é de natureza jurídica de relação de direito pessoal. Não existe obrigatoriedade de ser realizada pelo proprietário do imóvel. Jurisprudência pacificada do STJ no RESP de número 119-6824. Então, existe já uma decisão e é pacificado que essa situação essa limitação não perdura eternamente. Tendo em vista a natureza pessoal da relação de locação, o sujeito ativo da ação de despejo identifica-se com o locador, porque é tão pessoal que se identifica. Assim, definido no respectivo contrato de locação, podendo ou não coincidir com a figura do proprietário. E aí está a brecha para que, depois de um período de três anos, nem o ITBI vai incidir sobre as operações. Com isso, a solução surge no momento em que se estabelece a criação de mais de uma célula para as operações de locação. Então, células, como eu falei, elas, na verdade, são empresas. A gente, no estudo disso e fazendo a viabilidade para o cliente, a gente fala em célula, mas células são empresas que você vai abrindo. Então, quando você faz uma segunda empresa, esse ITBI, na hora de passar da empresa COFRE, que é essa primeira empresa, integralizei o patrimônio de um milhão. Vocês vão ver depois num quadrozinho. Quando eu faço a segunda empresa, por exemplo, eu tenho locação de imóveis nos meus imóveis que o papai deixou. Eu vou pagar quanto? Eu vou pagar 27,5%. Sou pessoa física. Eu faço a pessoa jurídica, eu passo a pagar 11%. Ok? Eu passo a pagar 11%. Quando eu tenho a locação, esses frutos da locação, se eu passar para os meus filhos direto nessa primeira empresa, ou seja, eu vou passar o que para eles? Eu vou passar para eles o imóvel integralizado. Correto? Eu abro uma segunda célula e nessa segunda célula eu passo da primeira para a segunda cotas. Eu divido esses 300 mil de imóvel em cotas e passo da primeira para a segunda cotas. Os meus filhos vão receber na segunda empresa cotas. Aí eu pergunto para os senhores, juridicamente, o que são cotas? São bens imóveis ou bens imóveis? Bens imóveis. Cota não se configura bem imóvel. Portanto, aí não vai incidir o quê? O ITBI. foi uma trama que eu fiz, um planejamento que eu fiz que é legal para que não incida nem o ITBI nos aluguéis. Não incide. Você não vai pagar. Por quê? Porque são cotas. Ok? Essa é uma construção que veio sendo realizada durante anos. E eu garanto aos senhores, parece coisa do mal, mas assim, elas continuam sendo pensadas. existem situações que a gente pega lá no Team Holding Brasil, que eu faço parte. Esse Team Holding Brasil, existem os estudos que a gente faz, as tertúlias, as conversas. E aí a gente, nós somos vários, aí a gente do Brasil todo que entra ali nas lives, nas conversas, que faz parte do time, vai convite para todo mundo, para poder dar sugestões para soluções e para poder também verificar novas situações. Muito bem. Aí o inventário versus Holding. O inventário leva a família, senhores, a brasileira a empobrecimento. A doação em vida não resolve. E o testamento também não. E eu vou mostrar isso aqui. Muito bem. Há muito tempo nós fomos criados para ter o pensamento de que o final da vida de uma pessoa e o seu destino patrimonial será o quê? O inventário. Isso é normal. Está na massa de sangue de todos nós. Todos nós. Ah, fulano de tal morreu, e eu tenho que abrir o inventário. Todo mundo sabe isso. Tem até um prazo para se abrir o inventário, senão você vai pagar a multa em cima do TCMD ou do ITD aqui no Rio de Janeiro, como é chamado. Então, o que acontece? Nós fomos criados para pensar que o inventário era algo extremamente necessário, porque o governo fazia isso, para que nós pudéssemos ter a propriedade, a nua propriedade dos nossos pais, dos nossos ascendentes. mas, na verdade, o inventário foi criado com uma forma perversa de cobrar de todos nós dívidas e impostos para que se coloque tudo em dia. Tanto é que, no inventário, o cliente chega e fala, poxa, fulano de tal morreu, hoje de manhã mesmo eu tive essa situação de uma cliente que morreu e a filha dela agora passa a ser minha cliente, está querendo que eu abra o inventário dela e tudo mais, e eu falei tanto da holding para ela, mas não fizeram. Então, o que acontece? Quando eu abrir o inventário, eu vou abrir dentro do prazo para que não incorra em multa, faz as primeiras declarações, enfim, ou faz o inventário administrativo que demora em média seis meses para ser resolvido, mas tem uma limitação, você não pode ter menor de idade, não pode ter incapaz, você não pode ter testamento, nada disso, aí não dá para fazer o inventário administrativo, aí você vai fazer, vamos dizer que vai fazer o inventário judicial, está fazendo o inventário judicial, vai ter um determinado momento no inventário que o juiz vai virar e vai falar, vai chamar a receita à fazenda pública federal, estadual e municipal, e vai perguntar se o Decujus tinha dívidas, e essas dívidas vão incidir e a pessoa tem que pagar para que o inventário continue correndo, para que um dia ela consiga o formal de partilha. Também não é novidade que na cabeça de todos nós o inventário é algo demorado, extremamente demorado. Eu mesmo participo do inventário que já tem uns 80 anos. É, mas a culpa não é minha, a culpa não é minha. É o inventário do aeroporto Santos Dumont, da família Torreão. Alguns de vocês já devem ter escutado falar sobre esse inventário. eu quando fazia faculdade eu já escutava falar sobre esse inventário e um dia, um belo dia, eu tenho lá 0,00 alguma coisa para receber. São bilhões e bilhões e não vai receber nunca. Nem conto com isso. Então, assim, muita gente aqui sabe, tem inventário quando dura pouco, dura cinco anos, três anos. Mas tem inventário aqui entre os senhores que está há 20 anos aí, mole. engraçado que o herdeiro já morreu, o ascendente dele que deixou, o decujo deixou para ele e ele já morreu e já está deixando para o filho, para o neto, no caso do ascendente. E aí, o que acontece? Só vai pensando, porque aí está lá o inventário e só vai pensando os outros inventários, um do lado do outro, para que se resolva tudo. E toma-lhe imposto, toma-lhe imposto, toma-lhe imposto da morte, que a gente chama, que é o ITCMD, que aqui no Rio é chamado de ITD. é o imposto sobre transmissão de causa-mortes ou doação. Então, senhores, imagina isso, imagina quanto esse patrimônio vai ser dilapidado. Bem, papai, papai foi esperto, papai doou tudo em vida. Sim, papai foi esperto porque ele não tinha noção de que tinha uma holding, ele não sabia, como muitos de nós não sabiam. doação em vida era algo que resolvia para evitar o inventário, mas se paga o imposto de transmissão. É caro, é bem caro. Outra coisa, a doação, ela só resolve naquela geração. E as próximas gerações? Vai ter que fazer tudo de novo? Vai ficar doando a vida toda? A roda é definitiva, está tudo escrito lá. Filhinho morreu, os filhos do filhinho vão receber, a esposa do filhinho vai receber as cotas, ou seja, as cotas vão passando de um para o outro. Então, a doação, perdão, a holding, ela é definitiva. Por isso que eu falo que talvez seja a morte do inventário. E o testamento? O testamento também não resolve. O testamento nada mais é do que uma última vontade da pessoa que em vida faz um testamento, ele pode ser fechado, serrado ou não, mas ela faz um testamento, e só que você vai ter que procurar a justiça para discutir esse testamento. E muitas vezes esse testamento, ele é contestado por um outro filho, e o patrimônio fica tudo preso. O patrimônio fica preso. Eu tenho um cliente, senhores, que ele tem 700 imóveis, pelo menos. Pouco mais do que um outro amigo que está aqui. E aí, o que acontece? Esse cliente tem 700 imóveis. Ele tem papo de bilhão. O que acontece? Os filhos não querem fazer holding por ignorância, por achar que é algo legal. E assim, sabe o que vai acontecer com o inventário desse senhor? Os filhos recebem um dinheiro todo mês, 25 mil reais para cada filho. Ele tem 28. A filha mais nova dele tem 8 anos. Por uma questão de segurança, é óbvio que eu não vou falar o nome dele. Vou chamar ele de João. Seu João está com 94 anos. Ninguém fica para a semente. Ele, uma hora dessa, ele vai estar com o senhor. e o patrimônio dele, as nossas casas, um dia, outras pessoas vão morar. O nosso carro vai virar ferro velho. Essa que é a verdade. Vai ter gente morando. Eu tenho uma casa que eu comprei do meu avô. Hoje eu moro também nessa casa. Então, senhores, não é mais o meu avô, não são mais meus tios. Hoje ele é minha. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, por ignorância, eles não querem fazer. o que vai acontecer com esses 28? Quando ele falecer, eles vão parar de receber a mesada de 25 mil reais cada um. O inventário dele vai durar no mínimo, eu garanto aos senhores, uns 15, 20 anos. Se não tiver muita briga, e eu sei que vai ter, vai ter guerra. Então, senhores, imagine se fizesse holding, assim que o direito de saizine, que é o direito que a gente chama sobre a herança, ele abre com a morte. O decujus morre, a pessoa morre, vira decujus, e aí abre para os herdeiros o direito de herdar. Eles aceitam ou não, porque às vezes a herança é uma bomba, porque vem dívida de mais maior do que a herança, o cara pode não aceitar a herança, ele não tem que adquirir as dívidas de papai. Então, o que acontece? Simplesmente, fazia-se a holding, dividia tudo nas empresas, avaliava-se todo o patrimônio, cada um recebia sua cota igualzinha. O patriarca morre, o seu João morre, e no dia seguinte, todos eles continuam com a situação tranquila, recebendo dividendos desses imóveis, recebendo os aluguéis, divididos já na conta de cada um. Ninguém briga, ninguém atira em ninguém, ninguém fala mal de ninguém, ninguém xinga ninguém, ninguém diz assim, você não é meu irmão, porque você não é filho do meu pai. Não tem isso. Ah, mas eu tinha o trato público, a gente tem o trato público para provar que a pessoa é filha, mesmo não sendo por causa do sangue, mas aí passa a não ser. Era meu irmão desde pequeno. Quando os bens surgem, tu não era nem filho de papai, fica no teu canto quietinho, se sobrar alguma coisa é teu, é mais ou menos assim. Então, assim, o testamento também não resolve. E ele só vai agraciar uma resolução naquela geração. Mas aí, dos filhos para os netos, como é que vai ser? Vão fazer outro testamento? Vão gastar mais dinheiro? A dilapidação do patrimônio é imensa, senhores. E eu digo aos senhores, os senhores que amealharam o patrimônio que amealharam têm os herdeiros e muitos deles não têm condição de tocar um inventário. não têm condição. Como é que vai fazer para tocar um inventário? Vai ficar tudo preso? Não vai ter RGI? Não vai pagar imposto? Então, é um grande problema que surge. Por isso que eu falo que todos temos um problema. Muito bem. Aqui, nós fizemos uma simulação. Eu tenho ali, é uma simulação, mas é um caso parecido com um caso concreto que surgiu no escritório. Esse é dos mais simples. Muito simples. Só para os senhores entenderem. Eu tenho um bem, e ali eu tenho na segunda coluna inventário, e na outra uma holding comum, familiar. Ok? Vou fazer uma holding comum. Muito bem. Esse bem vale um milhão de reais. Ok? Já na holding, ele vai valer quanto? 300 mil reais, porque está lá escrito na lei que eu posso colocar o valor também da declaração de imposto de renda. Está lá, pessoa física. Ok? Muito bem. Quando eu vou fazer um inventário, eu vou gastar, veja bem, isso varia de estado para estado. Varia muito. Muito mesmo. Mas eu vou gastar num cartório de notas por volta de 0,5%. Digamos, 5 mil reais. Na holding, eu não vou precisar do cartório de notas. Ok? Vou gastar 0. Na junta comercial, em compensação, no inventário, eu não tenho nada. Não gasto nada. Mas, na holding comum, para eu fazer uma holding comum, eu tenho que ter 3 atos na junta comercial. Eu vou gastar por volta de 1.200 reais na junta comercial. Já o ITBI não vai incidir em nenhum dos dois. Ok? Não vai incidir em nenhum dos dois. Bem, certidões. Eu vou gastar por volta de 2 mil reais no inventário, as certidões. E na holding, eu não vou gastar nada. Cartório de RGI, 0,5%, 5 mil reais. 0,5% do outro lado, 1.500 reais. Por que 1.500 reais na holding? Porque, veja bem, é 0,5% em cima de 300 mil, que é o valor do imóvel, que a lei me faculta a fazer dessa forma. Bem, aí vem o imposto da morte, o TCMD, que é o mais temido por todos. Todos. Todos que fizeram inventário, por ter que pagar aquele imposto grande, não sabem nenhum nome. Mas tem que pagar aquele imposto grande? Tem. É o imposto da morte. E é o imposto de transmissão, causa-morte ou doação. e ele, no Brasil, pasmem, eles flutuam entre 2% e 8%. E já existe um pensamento, através de um projeto, que vai fazer isso aumentar e vai ser votado lá em um país muito, muito longe daqui. esse país muito longe daqui. Esse TCMD, ele vai aumentar e muito. Muito bem. Rio de Janeiro, ele pode chegar a 8%. É um dos mais caros do Brasil. Aí, quando eu faço a holding com três células, dependendo da situação, eu consigo mandar lá, a terceira empresa abrir lá no Amazonas, onde o ITCMD, ele é de 2%. Então, dependendo do patrimônio, isso economiza alguns milhões ou alguns milhares de reais. Bem, o advogado, é óbvio, isso aí tem que ser muito bem remunerado, ele tem que ter a cabeça fria, tranquilo, tem que andar no seu carro zero, comprar sua casa de praia, ele tem que ser bem remunerado. Então, ele vai ganhar mais ou menos, no inventário, ele vai te cobrar uma peça, está lá, escrito, na tabela da ordem, ok? A tabela mínima da ordem. Ele vai ter que cobrar vocês uma peça, que ele vai cobrar alguns mil reais, e vai te cobrar 7% ou 6%, dependendo do advogado, porque lá diz que é de 3% para cima. o mínimo é 3%. Eu cobraria dos senhores que são abastados 7%. Exato. Bem, esses 7% vocês vão pagar só ao advogado 70 mil reais no inventário. 70 mil reais. Ok? Naquele cliente do seu João, que tem o patrimônio de mais de bilhão, 700 imóveis, nós somos 5 advogados. Só eu faço o holding, os outros 4 não fazem. Aí eu falei assim, então, aí todo mundo gritou, falei, pô, para com isso, cara, vamos fazer o inventário dele, imagine esse inventário, como é que vai ser. Aí eu falei assim, poxa, mas vocês não estão pensando na família? Aí, mas por quê? Porque a família vai gastar muito menos, não vai ter briga, não vai ter discussão, todo mundo vai, no dia seguinte todo, ninguém vai precisar daquele cala-boca de 25 mil reais. Ótimo cala-boca, não é? Não, 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 vamos fazer o inventário. Aí descobriram que eu fazia holding, aí eu falei assim, é, gente, Marcelo está falando disso porque ele faz holding. Falei, não, cara, porque realmente vai ajudar o cliente, vai economizar milhões e milhões. É papo de mais de 20, 30 milhões que vai economizar do cliente. Entendeu? Ainda brinquei, falei assim, eu boto uma cláusula dizendo o seguinte, que a gente cobra em cima do que economizar, uma porcentagem em cima do que economizar. E eu ainda divido com os senhores. Mas acho que eles não entenderam, advogado é difícil entender matemática. Vamos lá. Na holding familiar, vai entrar lá uma holding de um milhão de reais, num patrimônio de um milhão de reais, custa em média 35 mil reais que vocês vão pagar, meros 35 mil reais, vão pagar o advogado. Parcelar, parcelar, mas vão pagar. 35 mil reais em média é o que o pessoal cobra em cima de um patrimônio de um milhão de reais. Bem, o contador no inventário, graças a Deus, não vão pagar nada. Lá na holding, vai pagar 1.300 reais porque a empresa tem que fazer declaração de imposto de renda. Concorda? Vocês têm que ter um contador. Portanto, isso vai ser pago a um contador. Vão pagar rindo, porque a diferença é tão grande, mas tão grande. Muito bem. O total, então, ali do inventário, você vai gastar por volta de 142 mil. E, na holding, você vai gastar bem menos. Ou seja, 39 mil reais a menos. Bem, não é só isso. Vamos lá. O ganho de capital. Quando você fizer o inventário, eu falei para vocês que o valor do imóvel vai ser feito em cima do valor de mercado. E o valor desse imóvel é um milhão. Portanto, se você sempre declarou que ele era de 300 mil, vai ter um ganho de capital de 700 mil. Ok? 700 mil reais. E aí, vai incidir 15%, vai ser no valor de mais ou menos de 75 mil reais. que vocês vão ter que pagar da diferença do ganho de capital. Gente, isso aí é para o inventário andar. Lá na holding, não. Muito bem. Custo do inventário, 217 mil reais no imóvel de um milhão de reais, mais ou menos de 100. Bem, aí começa uma outra situação que eu também já tive no escritório, que é o herdeiro. Porque a gente sabe, essa galera que está nascendo aí, eles são bem diferentes de nós. Eles, né, são bem diferentes. Então, assim, eles não ligam para certas coisas, eles não ligam muito tempo no emprego, nós éramos assim, nós tínhamos que ter um direcionamento na vida que nossos pais colocavam, né. Então, o que acontece? Talvez eles não tenham grana para poder pagar o inventário. e nem a esposa, a viúva, talvez terá, ou o viúvo. E aí, para tocar o inventário, para não perder mais dinheiro, você tem que fazer o quê? Vender aquele imóvel. Durante o inventário. Vender um imóvel durante o inventário, hoje, comprar um imóvel com todas as certidões, olhando no BNDT, no Banco Nacional de Débitos Trabalhistas, olhando tudo, tirando todas as certidões, você ainda fica com medo de comprar. Você hoje tem que ir até o Detran para poder olhar se tem algum problema com o carro e tudo mais, senão pode surgir. E tem advogado que não faz isso, mas tem que fazer. Muito bem. O que acontece? Se ele não tem grana para tocar esse inventário, ele vai ter que vender aquele apartamento. Se já é difícil comprar com todas as garantias de certidões um imóvel que está certinho no RGI, vocês imaginem um imóvel dentro de um inventário que pode durar muitos anos. Aí você tem que comprar uma sessão de direito. E eu geralmente falo para os meus clientes, olha, só se valer muito a pena. Porque, inclusive, eu vou botar as trentes, vou botar uma cláusula penal dizendo o seguinte, que se esse inventário não terminar em um ano, ele começa a pagar multa diária para fazer com que o inventariante faça o término logo do inventário. Senão, meu cliente fica vendo a vírus. senhores, imaginem essa situação. O herdeiro não tem grana para pagar, o inventário e tudo tem que ser pago à vista. Muito bem. O que ele vai fazer? Vender o imóvel. Essa solução é igual o rio para o mar. Vai pegar um rio cachoeirado, vai bater numa pedra, vai bater numa outra, mas ela vai desaguar no mar. Vai desaguar na venda do imóvel. Aquele imóvel que vocês tanto gostavam daquela vista, maneira e tal, vai desaguar ali. Você tinha prazer em voltar no trabalho e ver a tua família ali dentro. E os filhos também cresceram ali, tem uma opção de memórias naquelas paredes. Mas vai ter que vender, infelizmente, porque não foi feito um planejamento familiar anterior. E aí, no mercado, esse desagio, ele gira em torno de 20%. Aí, mais uma vez, só para brincar com o Newton, que é um cara que é fera, inteligentíssimo, um cara formidável em amelhar bens desde moleque, que eu conheço um pouco da história dele, dele e do irmão, do Falcão, é um cara que tem o condão de conseguir esses desagios assim, bem menores. mas é por volta disso, né, Newton? Mais ou menos isso, né? 20% é o mercado, ou seja, um imóvel que valeu um milhão, o teu filho vai vender por 800 mil reais. Lembre-se que ele já perdeu ali, o custo do inventário, 217 mil reais. E ele vai vender mais um imóvel por 200 mil. Portanto, a perda patrimonial no inventário está girando em torno de 417 mil reais num patrimônio de um milhão. Isso se o Decujus não deixou nenhuma dívida na Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal. Ok? Ele foi embora Sinaf, tranquilo, alegre, feliz. E aí? E aí ele vai vender o imóvel, o Sinaf está pago? E aí ele vai vender o imóvel, lá, o saldo, do imóvel, 583 mil reais. Mas, não acabou. Desses 583 mil reais, digamos que o próprio herdeiro vai vender esse imóvel direto. Mas se ele vender com um corretor? Exatamente. Ainda tem a porcentagem do corretor que vai a 5%, que é o usual. Essa conta fica cara. Então, a perda patrimonial dele é de volta, mais ou menos, de 583 mil reais. Ok? Vai para o bolso dele, perdão, 583 mil reais, a perda patrimonial 417. Estimativa de perda sem o corretor, sem o profissional que vai vender para ele, a imobiliária, alguma coisa assim, é de 42% de perda no inventário. Sem dívida do decurso. Se tiver dívida, tem que ser paga a receita. Então, o que acontece? Filhinho tem o dinheiro, vai lá, paga os impostos, ele arrecadou 583 mil, volta no inventário, pagou já o inventário todo, botou no bolso 583 mil reais. Ele não mora mais naquele apartamento que papai tinha. Ele já vai ter que sair de, sei lá, Copacabana para o subúrbio do Rio. Então, você vê que ele já caiu um degrau. Não que isso seja problema, mas na cabeça de algumas pessoas, sim. Todo mundo quer deixar os seus herdeiros numa situação boa. Ninguém quer aqui deixar para eles problemas. Mas, é isso que acontece. Então, os senhores viram ali que uma holding familiar, um planejamento familiar vai ser gasto com o tempo para fazer a holding, que vai ficar pronto aí em um ou dois meses, no máximo, 103 mil reais. e o inventário ele vai te dar um gasto de, no mínimo, 217. se não tiver dinheiro a venda do patrimônio o deságio também cai dentro desse valor. Ok? É uma situação realmente bastante crítica que a gente, às vezes, achando que o inventário é automático, na nossa cabeça é assim, foi colocado dessa forma. Para que nós pudéssemos pagar todas as nossas dívidas e essa é a realidade com o governo em nível estadual, federal e municipal. Senhores, todo mundo já ouviu falar que os inventários eles demoram demais, eu já falei isso daqui. Então, o Brasil é o único lugar do mundo em que a justiça de tão demorada já se encontra sentada. Essa estátua está lá em Brasília, viu? Ela está lá em Brasília, a estátua da justiça está lá sentadinha, uma delas está sentadinha com a espadinha no colo e ela realmente está sentada. Essa é uma homenagem ao general Bergo. É porque ele gosta de fazer esse tipo de coisa, esse tipo de brincadeira, o pessoal acordar. Bem, senhores, então, a conclusão que se chega é que o inventário é algo que vai dilapidar o patrimônio já na primeira geração e quando vier a segunda geração vai dilapidar e vocês vão ficar fazendo o inventário por 10, 15, 20, 30 até o imóvel acabar, até o valor acabar. E essa que é verdade. Já na holding, não. É algo definitivo, você gasta, gasta muito menos e já fica tudo planejado. Você não tem contato com o irmão na hora da divisão, não discute o que fica com quem, se você é mau, se você é feio, se você está me roubando. Não, porque isso tudo tem família. Família só muda endereço e CPF. O resto é bem parecido. Então, o que acontece? Essa é uma grande história. É por isso que a gente se identificava tanto com a grande família. Porque as histórias são bem parecidas em todas as famílias. Então, essa é a história. O inventário é algo extremamente danoso. É por isso que o europeu pensou na holding. É por isso que o americano pensou na holding. Eu tinha viajado, bem antes da pandemia, eu tinha viajado para os Estados Unidos e lá, batendo papo com o gorilá, ele virou para mim e falou assim, pô, tu faz o quê? Eu sou só advogado. Aí ele, ah, que legal e tal, e você? Aí ele falou lá o que ele queria ser, que é uma ciência que nem tem no Brasil ainda. Enfim. Aí ele vira para mim e falou assim, mas tu trabalha com o quê? Eu falo, ah, cara, estou começando a estudar holding. Tu está começando a estudar holding? Eu tenho uma. Um guri. Ele já tinha holding. Nos Estados Unidos isso é muito normal. Muito. Por que que eles fazem? Porque é algo que vale muito a pena. Ok? E aí? Temos ou não um grande problema? Essa pergunta tem que ficar na cabeça para a gente poder não só passar o patrimônio, mas deixar ele preparado para que não haja briga, para que um irmão não fale com o outro, para que os herdeiros não briguem e para que as coisas aconteçam. Bem, caso você não olhe para o seu patrimônio, o poder público, óbvio, está olhando porque ele quer dinheiro. Certo? E é muito mais fácil o poder público controlar esse imóvel que é colocado em pessoa jurídica, por isso que ele dá essas brechas, do que por pessoa física, que ele não sabe quem é, na verdade. Às vezes ele vai executar uma pessoa que já morreu há 30, 40 anos, mas o imóvel ainda está no nome dela. Bem, então, senhores, a holding é mais que um assunto patrimonial, é uma declaração de amor que a gente faz para as próximas gerações. Ok? É só isso. Eu tenho a demanda às 3h15 no gabinete e eu queria dar um testemunho e depois fazer um arredondamento em cima do nosso ciclo de palestras. O meu sogro era extremamente organizado. Ele, com 98 anos, tinha recibo de aluguel, IPTU, de tudo o que ele tinha. Quando ele faleceu, o meu cunhado, que era o inventariante, estavam lá as pastas tudo bonitinhas, IPTU, tá, 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 tá. Foi uma partilha consensual, consensual. O meu cunhado era o inventariante, é esse o termo, né, Marcelo? Sim. Minha esposa, irmã, tudo coberto e alinhado. Todo mês aparecia uma despesa de cartório, todo mês aparecia uma cobrança que não estava prevista e gastamos uma nota preta. Gastamos, que eu digo, a cunhado, minha esposa e a irmã dela. Quando o Marcelo veio falar de holding, eu desconhecia completamente e agora que estou conhecendo, eu imagino se o sogro tivesse feito uma holding. Quanto nós teríamos poupado? Eu nem só falo de dinheiro, não, é de chatice. Eu cheguei a mandar comprovante de residência com firma reconhecida, que não era cópia. Acreditem, se quiser. Lá para o cartório em Fortaleza. Então, é um parto cesariana com fórceps. Mas eu vejo, vendo esse auditório quase que lotado, para não dizer lotado, eu fico muito feliz porque é uma ideia exitosa da comunicação social, esse ciclo de palestras. Com isso, nós estamos colaborando com os sócios e com os amigos, os convidados de sócio. É a nossa função como clube. E o Ivan já fez divulgação da próxima palestra, que é a psicanálise, voltada para o autismo. Autismo, não precisa falar nada. Aqui pode ter alguém que tenha um parente, mas é complicado. Eu tenho um amigo, Marçon, que começou a faltar exceções, e eu me dirigi a ele, me permito não citar nomes, ele ocupa um alto cargo no governo. Aí, amigo, a função no governo está te tomando muito tempo? Ele disse, não, César, você não sabe do meu problema? Ele está no segundo casamento. Meus dois gêmeos são autistas em último grau. Ele tem dois garotos com quatro anos em via de completar cinco. Eu digo, eles interagem? Nada. Uma corda vai para o canto da parede, outra corda vai para a janela. Temos uma cuidadora 24 horas, psicóloga. Tudo que você possa imaginar, a gente faz. Quer dizer, é um... E essa palestra tem um link com o autismo. Não é isso, Ivan? É. O autismo é mais comum. muito mais comum. Às vezes, nós temos... Eu tenho um amigo que era aspeja, eu não... Conversando comigo, não, porque o meu filho vai ser... Meu neto vai servir, ele é aspeja. Eu nem sabia o que era aspeja. O que é isso? É um grau de autismo. Você é aspeja? Aí ele começou a falar que tinha dependência. Eu não sabia. Mas eu queria, eu queria com isso, fechando e me ausentando, saindo do debate, viu, Marcelo? Mas eu cobro dele ao vivo e a cores. Dizer da nossa satisfação em tê-los aqui e a consciência plena da missão cumprida. Porque eu acredito que todos aqui são formadores, grande parte formadores de opinião, estão aqui porque se interessaram e divulguem. Divulguem o nosso ciclo de palestra. É as quintas-feiras e tem o Instituto de Geografia e História Militar do Brasil que as palestras são voltadas para a História Militar, mas às terças-feiras nas mesmas condições dessa palestra. Parabenizo o Marcelo pela excelência da exposição e, Ivan, cadê o Ivan? Eu vou dar o diploma para eles? Ah, covardia. Não, porque eu vou... Não, depois eu vou abrir para perguntas. Eu vou me alentar. Marcelão, parabéns pela excelência. Obrigado. E cada um com o seu cada qual e com suas dúvidas. Ivan. Vamos tirar a foto. Obrigado. Vamos passar agora ao nosso debate. Já tem dois dedos levantados aí. Você é o segundo, Pedro. Eu cheguei aqui na frente agora. Enquanto o Sérgio está se ausentando, essa questão do autismo, só... vocês sabem o quê? A maioria que deve saber, o Messe é autista. E é o gênio que é. E dizem que os autistas são muito inteligentes. E aquilo que eu falei é verdade. Aqui dentro pode ter autistas que não sabem que são autistas. Então, é uma coisa que a gente tem que levar mais em consideração. então, antes de começarmos o nosso debate, eu queria falar isso. Vamos tentar atender a todo mundo. Não sei se vai ser porque isso aí até eu tenho dúvida. Mas eu vou começar com o Berro, que foi o primeiro que eu vi levantar o dedo aqui. Mas eu acho que a minha pergunta interessa a todo mundo aí. Marcelo, parabéns aí. Você falou ali de contador, e eu falo isso porque eu sou contador também, e a gente enfrenta essa coisa aí que a gente tem que pagar, é obrigatória, a empresa tem que fazer registro, tem que manter um contador. Mas é uma despesa permanente. Então, se a gente faz isso aí, você fica amarrado a sua empresa, você tem essa despesa todo mês a dia eterno. É isso? Não, na verdade, assim, na holding, nós temos contadores específicos que também conhecem do curso holding. Alguns fazem, inclusive parte do time holding Brasil. Sim, nós vamos ter um gasto com o contador, óbvio. Mas o preço é bem tranquilo, bem... Inclusive, o advogado que for fazer a holding, ele já vai indicar o contador. Então, isso aí já está amarrado e fica bem tranquilo. Veja bem, a vantagem é tanta, mas é tanta que já na primeira geração que fizer a holding já vai estar ganhando muito dinheiro. Outra coisa, os senhores têm que lembrar que a empresa, ela vai ter aquelas cotas ali dentro. O imóvel, ele vai passar a pagar, na verdade, 11% de imposto de renda, porque é pessoa jurídica. Então, só essa diferença vai dar fácil para pagar ao contador feliz da vida. Feliz da vida. Por favor. Vamos lá. Está respondido, Jean? Por favor. Parabenizar de toda a excelência que você conseguiu passar para nós. Muito obrigado. Foi muito bom, muito bom o conhecimento. Muito bem explicado. Duas coisinhas só. Como é que se torna líquido as cotas? Queria que você falasse, por exemplo, passou isso para os sucessores através da empresa. Como é que você, como é que ele pode tornar líquido a cota? E, segundo, já que é tão bom quanto está esplanado, por que tanta dificuldade da aceitação? Você mesmo falou sobre isso. Sim, sim. E depois deixar o teu contato, por favor. Tá, tá. A doutora Bia está ali, ela ali atrás, uma menina bonita, sentada ao lado do Coronel Brum. Ela pode pegar o contato de vocês, de quem desejar falar ou perguntar ou tirar alguma dúvida mais a miúde. Porque todo mundo tem um caso na família, não é? Então, deixa eu te dizer, a primeira pergunta, então, foi tornar líquido. O que acontece? Quando você faz a primeira célula, a primeira empresa, eu gosto de fazer, eu gosto de trabalhar com um sistema de duas células, mas eu posso manusear três, quantas células for, de acordo com a sessão de viabilidade. eu vou sentar, digamos, eu sento com o cliente dentro do escritório, só eu e ele, e ali ele vai me contar a história dos imóveis, vai contar a história da família, e vai contar suas histórias particulares em relação aos filhos, às noras, é ali dentro o que ele vai fazer. E aí eu vou montar, eu não vou inventar nada, eu vou montar a coisa mais simples possível e menos onerosa possível para ele. E depois vou fazer um croquis, eu já estou trabalhando para ele, nesse momento, eu vou fazer um croquis e vou mostrar para ele, olha, a tua saída é melhor isso aqui, por causa disso, 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 disso. Bem, quando eu monto o sistema, eu monto a primeira empresa, eu pego essa empresa e vou integralizar no início mil reais, só para abrir na junta comercial, integralizei. Depois eu passo o imóvel para dentro da empresa, eu faço essa passagem, aí não tem o ITBI, lembra? Não tem o ITBI. Ok. E quando eu fiz essa passagem, eu pego esse imóvel que é dividido lá no imposto de renda por 300 mil reais, o valor dele é de 300 mil reais, eu vou dividir aqui por 300 cotas de mil reais. Ok? Então, 300 cotas de mil reais. Monto a segunda empresa, repasso essas cotas para o outro lado. Bem, se não tiver cláusula de uso fruto ou de não alienar, porque os pais, você vai me dizer dentro daquela reunião de viabilidade, o que você deseja. Tem gente que tem filho que quer gastar tudo. Tem gente que tem filho que não. Mas tem gente que tem medo da nora. Então, você vai me dizer o que você quer. Aí as cláusulas que eu vou colocar lá. Olha, não pode ser alienado, tem reversão, tem isso, tem aquilo outro. Agora, se eu não colocar, o filho vai poder pegar as cotas e vai poder vender. As cotas que são dele. porque eu vou respeitar a legítima ali dentro. Então, eu vou respeitar o direito de herança dele. Ok? E eu posso pegar outras cotas que são do pai, que não são do filho futuramente, que não estão na herança. E aí eu posso simplesmente pegar essa e colocar outras pessoas. Ou até mesmo agraciar a mãe com alguma coisa a mais. Ou agraciar alguém. Entendeu? Então, ela se torna líquida na segunda empresa porque ela tem valor econômico. lá na primeira empresa. Entendeu? Então, é isso. Agora, essas cotas vão ficar, e eu sempre sugiro, em uso fruto. Até o pai morrer e eu e a mãe morrer, fica em uso fruto. Não pode vender para ficar na mão dos pais bem amarradinho. Entendeu? Só depois que for é que eles podem passar para eles e vender. E aí ela é líquida a qualquer momento. E olha, não são só cotas não, não são só imóveis não. Você tem ativos também, CDB, RDB, tem todos esses ativos que dá para colocar. algo que você não usa, que você pode guardar. Aquilo que você sempre está tirando dinheiro, não, eu não consigo colocar. Mas, e aí, é uma outra viabilidade. É sentar com o gerente do XP lá, é sentar com ele e perguntar para ele, e aí? o que aqui pode se resgatar? Quanto vai custar para se resgatar antes da hora? Se vale a pena ou não? Aí você faz um estudo. Eu conheço isso, não sou especialista nessa parte de ativos, mas, assim, eu conheço, eu não sou de todo... Eu vou chamar o contador, que é especialista, vamos sentar os dois, vamos no banco, vamos conversar com o gerente do investimento e vamos fazer a montagem. tudo para entregar 110% garantido para o cliente. Entendeu? Está bom? Eu consegui responder... Oi? Então, não, é que ele fez uma pergunta, ele fez três, ele fez um combo. O que acontece? Deixa eu te dizer. A rejeição, se eu disser para você assim, cuca, cuca, se tu não for lá do sul, que cuca para a gente é uma outra coisa, mas no folclore, cuca é aquela bruxa que é um jacaré e tal, isso aqui vai vir na nossa cabeça. Se eu disser para você, Ayrton Senna, vai tocar musiquinha na tua cabeça, você vai lembrar do Ayrton saindo todo suado, levantando a taça, né? Eu não falei nada, eu não falei que aquele Senna é o Senna, mas vai fazer você lembrar. Durante muito tempo, foi colocado na nossa cabeça gatilho mental, que hoje está sendo muito trabalhado. aqui no clube, a gente trabalha muito com gatilho mental nas reuniões de diretoria. E aí, algumas pessoas, não, sou intendente, algumas pessoas, deixa eu explicar, elas não têm noção do gatilho mental, lá do input e tal, não tem. Aí a gente trabalha na reunião de diretoria para subordinar os outros, né? Mas é o seguinte, o gatilho mental foi colocado pelo governo, o gatilho mental foi colocado pelos economistas, entendeu? E a nossa cabeça, foi o que eu falei a todo tempo para vocês, por isso é que você me perguntou. Porque eu coloquei um gatilho dizendo o seguinte, olha, é algo tão natural que colocaram na nossa cabeça, morreu o inventário. Morreu o inventário. Automático. Eu coloquei isso durante a nossa palestra, justamente para que tivesse essa pergunta. Para que você, por quê? Porque é algo natural que foi colocado para a gente. Veja bem, você acredita num caminho até o momento que você não verifica um outro caminho melhor. Esse outro caminho melhor estava camuflado. Ninguém falou para você. Os caras esconderam as sete chaves. Até para alguém não discutir a legalidade disso e tentar mudar essa política. Claro. Entendeu? Então, aquela história, se você não tem conhecimento, você é dominado. E aí te colocam nessa direção. Deu para entender? Só que isso aí está sendo muito divulgado agora. O Team Road Brasil está falando disso o tempo inteiro. O tempo inteiro. Entendeu? Graças a Deus eu faço parte do Team Road Brasil. Qual foi a tua outra pergunta no combo? É? Está ok. Alguém? Quer mais? Por favor. Por favor. Vamos dizer que eu seja casado, considerar homem, eu como homem. Casado, tenho dois filhos. no inventário, a esposa tem direito a 50% e os outros 50% seriam 25% de cada filho. Hoje, é mais ou menos isso. Hoje, hoje, a esposa ela é meira e herdeira. Ela recebe os 50% e os outros 50%. E ela concorre ao resto do patrimônio. Quando eu abro a holding, eu vou abrir a holding com todos os meus bens lá, vou dividir em cotas. Quando eu abro a segunda holding, para onde eu vou mandar as cotas, eu já posso dividir as cotas considerando mais ou menos isso. A senhora está querendo dizer se a senhora já pode agradecer aos seus herdeiros. É isso? Com a sua parte? É porque a ideia não é essa. É você já dividir. Então, veja bem, em 1977, houve uma mudança. Antigamente, eu não sei qual foi o regime que a senhora casou. Deve ter sido de comunhão universal de bens. Eu sou viúva, não estou nem nem... Sim, mas a senhora quando casou, casou com o regime de comunhão universal de bens. Depois de 1977, com a lei do divórcio, o normal agora é você casar com a comunhão parcial de bens. Então, se você não falar nada no teu pacto, ele vai ser considerado comunhão parcial de bens. Então, só transmite aquilo que foi feito durante a constância do casamento. Na comunhão universal, o que eu acho, desculpa, senhores, eu acho um grande absurdo, se comunica tudo. Entendeu? Se tu tiver uma dívida, o teu cônjuge pode ser... Ele pode ser executado. Eu tenho clientes que estão passando por isso. E alguns advogados trabalhistas descobriram isso. Ao invés de executar o propriamente dito, executa o patrimônio da esposa também, porque é comunhão universal. Bem, quando a senhora passar todas as suas cotas, o que acontece? A senhora é viúva, não é viúva? Então, a senhora tem... Os filhos são do decujo, são do seu... Não, eu não quero considerar o meu caso, não, porque eu tenho um irmão que já vai fazer, está pensando em já fazer, e ele é casado, e tem dois filhos. Então, eu já quero saber, mais ou menos. se o patrimônio veio na constância do casamento, a esposa tem direito. Então, lá na segunda empresa, ela vai ter um número de cotas, na primeira empresa, ela vai ter um número de cotas dela como herdeira e como meira. Ok? Então, vai se pegar esse patrimônio, vai olhar o patrimônio e vai dar 50% para ela e mais a quantidade dividida pelos herdeiros, que ela concorre. Então, ela vai ter um número de cotas maior do que o próprio marido. Entendi. Quando passar para a segunda, aí ela já passa tudo para os filhos. Aí ela tem que passar 50% para cada um. Ah, tá. Agora, uma outra coisa. Aquela tabelinha que você fez, que você fez o inventário e a holding. E a holding. Aquilo ali, toda vez que um sócio, vamos dizer assim, um sócio da holding falece, tem que fazer aquilo tudo ali. Não. Aqueles valores ali são de quê? Você vai fazer a holding e você vai pagar uma vez só. Esse é o que é o grande barato da holding. Na holding, você vai pagar uma vez só. Na hora que eu crio a holding. É. Criou a holding e tal, não sei o quê, botou lá as cotas, fez o contrato social da empresa, aí dentro do contrato social está escrito, João tem 50% de cotas, Maria tem 50% de cotas. Aí pega essas cotas, 150 de cotas para cada um. Passou para a segunda empresa, eles têm dois herdeiros. Aí esses dois herdeiros passam a ser os diretores da segunda empresa, eles recebem essas cotas. Os filhos deles, já vai dividir, aqueles 150 cotas de cada um, já vai dividir para a quantidade de filhos certinho. Não precisa fazer nada. Não, porque ali está escrito que quem sucede à diretoria são os próprios filhos. Entendeu? Eles vão sucedendo, e assim vai, e aí vai dividindo por cotas. Nunca mais você faz, nunca mais. Pois não, por favor. quem já tem alguma empresa? Então, é porque ele está com um probleminha, tinha me falado antes que ele está com um probleminha que ele precisa sair. Deixa eu só, a Vênia, para passar para ele rapidinho. Quem já tem uma empresa, a pessoa tem uma empresa. Bem, essa empresa funciona? Sim. Tem empregados? Não. Mas ela funciona? Sim. Ela gera dinheiro? Correto. Tá. Então, se ela gera dinheiro, ela é sujeito de, no caso, a empresa, que é uma ficção, um CNPJ, ela tem direitos e deveres. Ela tem os deveres dela. Eu vou ser sincero, eu tenho que fazer um estudo da empresa, mas assim, eu prefiro que abra uma nova. Eu prefiro que abra uma nova, porque a partir dessa nova, a gente, pode trabalhar ela limpinha, toda certinha, entendeu? Não tem nenhuma execução, porque às vezes você está sentado aí, mas essa empresa pode ter alguma execução que você nem sabe. Não tira certidão sempre, então eu prefiro trabalhar uma empresa nova. Entendeu? Há quem diga que pode ser. Pode ser feito com a empresa antiga? Pode. Mas eu prefiro uma empresa nova. Tá? Só para entender, você comentou que demais ativos podem ser colocados no Google. Estou imaginando o seguinte, declaração de bens e direitos, você pode colocar tudo que está ali na holding, em princípio, mas no mínimo tem que ter o imóvel ali, né? Não. Não precisa ter o imóvel. Veja bem, esses ativos, eles não são traduzidos em dinheiro, eles não são teoricamente dinheiro. Você resgata, eles são teoricamente dinheiro. Se ele é dinheiro, ele pode ser colocado integralizado em uma empresa. Ok, isso é fundamental. Não precisa ter o imóvel. E os rendimentos desses ativos ficam sendo jogados na holding, é isso? Exatamente. Fica tudo dentro da holding. Tá? Ótimo. Obrigado. Nada. 300 mil, 300 mil era o valor lá do imóvel, né? No caso, a pergunta dele já mais ou menos esclareceu, quer dizer, ativos, vamos falar lá de ativos. Ali, quer dizer, o valor, vamos supor que a pessoa tivesse um milhão em ativos. Isso vai um milhão para o outro lado, né? Porque, os ativos, sim. e a valoração lá dos impostos também muda, né? Também muda. Então, a minha pergunta, assim, resumindo, quer dizer, o seguinte, no seu exemplo, o bem móvel é melhor ou melhor do que o bem móvel nesse tipo de planejamento familiar? Não, não necessariamente. Não necessariamente. O que eu quis dizer é o seguinte, eu fiz um exemplo simples, para que todos possam entender. Eu fiz um exemplo com o imóvel. Porque, assim, o que acontece? Essa palestra, ela visa fazer com alguns dos senhores, pouquíssimos, já compreendiam o que era uma road. Nosso próprio presidente falou que não sabia, ele não sabia o que era. E isso não é problema nenhum. Mas, assim, o público-alvo é quem parte do zero. ou seja, aquele público que quer agir. É pau, é guerra, vamos embora, e eu tenho que fazer, porque daqui a pouco a gente não vai estar mais aqui. Então, vamos fazer o planejamento familiar. O que acontece? Eu coloquei um imóvel para que fosse entender. Se eu falasse de ativos, olha, até eu, às vezes, nos ativos, eu tenho que sentar com cara de investimento da pessoa para poder entender a dinâmica desses ativos. Qualquer ativo pode ser colocado dentro de uma holding. Esses ativos vão ser divididos, mas são ativos. São resgatados quando? Vale a pena resgatar? Às vezes, não vale. Então, eu tenho que entender que tipo de ativo é. quando eu coloquei o patrimônio, eu coloquei por quê? Porque 100% de nós tem patrimônio. Ou quase 100% de nós tem patrimônio. Então, é um problema de todos. Então, quando você coloca integraliza o patrimônio e divide, você já, de cara, você já sai de 27,5% de imposto de renda e cai para 11%, que é a pessoa jurídica. De cara. Entendeu? Fora isso, você já divide tudo, já deixa tudo dividido. Entendeu? Ah, e se eu receber aluguel? Ótimo, faz uma segunda cela, uma segunda empresa e faz a mesma coisa. Entendeu? E lá você passa as cotas para os seus herdeiros. E os frutos dos aluguéis são colocados lá e são divididos. É tudo automático. E mais, vou falar para ti, você vai passar a pagar também, porque os valores dos aluguéis, eles pagam imposto de renda. Você declara, não declara? Todo mundo declara. E aí você paga quanto como pessoa física? 27,5%. Se você for para a pessoa jurídica, você paga 11%. Ou seja, é muito mais barato. Entendeu? Mesmo que você não queira, você tem que convir que é mais barato. Você paga menos para o governo. Entendeu? É essa a situação. E detalhe, na holding, você paga tão menos, por quê? Porque o imóvel no inventário tem que valer o valor do mercado, porque ele vai as fazendas públicas. E o governo quer receber o imposto em cima do valor de mercado. E na holding, não. Na holding, a lei fala que você pode colocar o valor da declaração de imposto de renda de pessoa física. Aí é bem menor. E aí incide menos imposto ainda. Incide a mesma alíquota, mas num valor muito menor. Não sei se eu fiz de entender. A pergunta, nós estávamos aqui debatendo aqui atrás, em cima daquilo que aquela senhora ali da frente perguntou. A montagem inicial da holding, vamos dizer, ela falou no casal, por exemplo. O marido e a mulher, vamos dizer, até regime de comando de bens para ficar mais fácil. Eles vão criar a holding, vamos dizer, cada um com 50 cotas cada uma. Pegando aquele patrimônio, pode ser, digamos, quatro apartamentos, por exemplo. Tá. Muito bem. Eles serão, cada um, terão 50% dessa holding que foi criada. Como ocorre depois, então, a sucessão para os filhos em relação às cotas? Normal. O que que acontece? Quando você monta a holding, você tem que respeitar a legítima. Então, a legítima, para quem não sabe, é o valor, porque, por exemplo, o patrimônio que você tem, você acha que você tem 100% do patrimônio? Eu vou te contar uma história, você não tem. Ok? Você não tem. Você tem uma parte desse patrimônio. E aí, o que que acontece? Esse teu patrimônio, ele, teoricamente, ele um dia vai passar para o teu filho. Então, você tem que respeitar, na divisão de cotas, você tem que respeitar a legítima. Então, na segunda célula ou na primeira mesmo, você vai dividir de acordo, por exemplo, eu quero testar, eu quero simplesmente passar 100% das minhas cotas dividido em dois para os meus dois filhos. Eu tenho um casal de filhos. Então, assim, eu vou passar para os meus dois filhos, eu vou pegar os meus 100% e vou dividir para eles. Quando eu dividir as cotas do integralizado, eu já vou dar à esposa a parte dela. Eu vou respeitar a parte dela. Ela tem direito a 50%, mais a herança. Ok? E isso vai ser dividido para os filhos de acordo com o que ela deseja. Ela vai desejar dividir tudo? 50% para cada um? Ótimo. Está tudo certo. Entendeu? O que eu não posso é burlar a legítima. Isso eu não posso fazer, porque senão vai dar nulidade. Não sei se eu fiz de entender. Só na montagem da Rode? Na montagem da Rode? Não, tem, claro. Então, na sessão de viabilidade, o que é a sessão de viabilidade? Você vai sentar sozinho com o advogado e você vai contar toda a história. Ele vai desenhar, depois ele vai fazer um croquis e vai falar, olha, tua solução é essa aqui, é o que gasta menos para você e aí vai ser feito dessa forma, com as cláusulas que você me pediu, inalienável, não pode, tem cláusula de reversão, usufruto, eu vou colocar todas as cláusulas que você decidir. Isso vai na sessão de viabilidade. Você vai me contar essa história e aí eu vou respeitar a legítima e já vou dividir tudo bonitinho. Entendeu? Eu, no caso, o advogado que vai fazer. Não, porque, veja bem, você vai continuar, você vai continuar no comando. Entendeu? Isso não é uma doação pura. Você vai continuar no comando. Então, vão ter cláusulas ali de reversão que você pode a qualquer momento puxar de novo as cotas. Elas não podem ser vendidas. O teu patrimônio não vai ser dilapidado por causa de holding. Pelo contrário, ele vai ser defendido. Entendeu? Então, assim, não tem como, não é adiantamento da legítima. No caso, eu estou dividindo e respeitando a legítima. Por quê? Porque os sócios diretores da empresa é o papai e mamãe. No momento que acontecer a morte, as cotas passam para filhinha e filhinha. Eles passam a ser diretor da empresa na proporção de suas cotas, do seu poder. É só isso. Entendeu? Eles não podem vender antes, eles não podem, não pode, porque a gente bota as cláusulas, entendeu? Na constituição da empresa. Fica lá no contrato social da empresa. Entendeu? Então, você continua, o legal da Hold é que você continua no domínio, no controle. Só que você faz algo que se você morrer, você não precisa abrir o inventário. Agora, se morrer, obrigatoriamente, você tem que abrir o inventário. Não tem como fazer Hold com uma pessoa morta. Boa tarde. Eu queria que você explicasse uma coisa, por favor, com relação ao ITBI, que faz uma diferença muito grande do pagamento desse imposto. Você falou que está, eu vi ali, que está em uma lei que diz que não há o pagamento do ITBI. Mas, eu também já ouvi falar que alguns municípios estão tentando dificultar. Verdade. E eu queria saber se você tem alguma experiência no município do Rio de Janeiro com relação à liberação, ou seja, o respeito à lei federal que diz que não se pagaria o ITBI na hora de fazer a transferência do patrimônio para dentro da Hold. Então, essa pergunta é excelente, é uma pergunta avançada. Não é uma pergunta comum, não, é uma pergunta avançada. O que acontece? Sim, é verdade o que você está falando. Existem municípios do Rio de Janeiro pela sanha de arrecadar, simplesmente cobra. Mas eu vou falar para vocês, por favor, silêncio, por favor. 100%, 100% de casos as prefeituras perdem. 100%. Não tem nenhum caso no Team Hold Brasil, no Brasil, que a prefeitura conseguiu vencer. Por quê? Porque não incide mesmo, está na lei, está numa lei federal, ela tem que seguir. Então, assim, o ITBI, elas tentam cobrar, aí você entra com recurso administrativo e normalmente é cassado essa cobrança. Entendeu? Mas elas tentam cobrar. Mas aí, quando vai para a mão do procurador, o procurador entende que realmente não tem por que pedir isso. Então, a perda para a prefeitura é muito grande. Então, eles nem consideram. Então, é um recurso administrativo que a gente faz. Entendeu? Agora, se precisar ir à justiça, o lance da holding é que nunca mais você vai depender da justiça. Ok? Nunca mais. Só vai trabalhar com cartório e junta comercial. Nunca mais vai na mão do juiz. Vamos lá. Marcelo, qual o valor mínimo de um patrimônio para se fazer uma hold viável financeiramente? Olha, a pergunta também é boa. Mas, veja bem, não existe hoje um valor mínimo. O valor mínimo é o que vai se cobrar, se vale a pena fazer. Eu acho que todo patrimônio vale a pena fazer. Porque você nunca mais, nunca mais vai fazer inventário. você nunca mais, você já vai dividir para os seus herdeiros. Então, assim, pode ser que, num primeiro momento, seja mais alto você fazer a holding. Num primeiro momento, você vai gastar a mesma coisa que você gastaria mais nas próximas gerações. Na próxima geração, já vai valer a pena. Então, assim, eu concito a sempre fazer a holding, sempre pensar em fazer a holding. Entendeu? Porque nunca mais as gerações que vão vir, as vindouras, elas vão precisar fazer inventário. Nunca mais. Nunca mais depender, amigo, de entrar numa vara de office de sucessões, de um juiz que tem processo ali, que antigamente, só para passar para vocês, antigamente, um serventuário ficava a matrícula dele na capa do teu inventário. e aí tu ia pegar o inventário e o cara não estava, estava de férias. E ninguém podia pegar porque estava com ele o teu processo. E tu virava cliente do serventuário. Ou seja, isso é um absurdo, completo. E aí, hoje, o que que acontece? Entra dentro de uma vara de office de sucessões, tem poucos processos físicos, mas, em compensação, é uma má vontade. Vai daqui, abre conclusão, morre gente todo dia. É muita gente morrendo. Então, o que que acontece? É muito processo aberto. Então, o juiz, aí tu abre, não vou falar o juiz, mas vou falar, o profissional que está lá, ele está em tudo quanto é cursinho, dando aula, e aí chega tarde na vara, não dá conta, é um problema. Entendeu? Tem muito magistrado que corre atrás e resolve. Mas são poucos. A maioria de vocês, se não 100% de vocês, escutaram que o inventário é algo demorado. Mais alguém? Tem não. Infelizmente, devido a hora, não vai dar. Mas eu vou fazer um convite a vocês. Tem um cafezinho? Aí, durante o cafezinho, vocês podem pegar o Marcelo e sacrificar. Deixa eu só passar uma outra coisa. Tem o meu Instagram e o meu e-mail, vocês podem pegar ali com a doutora Bia, é só fazer pergunta por lá que eu também respondo por lá. Gente, olha, eu agradeço muito a presença de todos os senhores. Muito obrigado, viu? E aí E aí E aí E aí E aí